Ora boas meus caros amigos, sejam bem vindos aqui a mais um vídeo, agora que os dias estão um bocadinho maiores, são 7 menos 1 quarto, eu vou entrar às 7 e meia na Pizzette, e lembrei-me, deixa-me cá, fazer um videozito, lembrei-me de uma situação que, lembrei-me de um video do Outsider, deixa-me ver se a camera está muito virada para baixo, um video que o Outsider fez no outro dia, que por acaso até me mencionou, em relação a, aliás o título do video acho que é, por onde andam os motovloggers portugueses, e ele baseou-se num video que eu fiz aqui há uns tempos, em que falava dos motovloggers portugueses que eu seguia, penso eu que tinha sido isso, e a verdade é que, muitos dos que eu, ou alguns dos que eu referi na altura, que seguia, já não colocam conteúdo há algum tempo, estão um bocado desaparecidos, e daí, o Outsider ter feito o video, a incentivá-los, a puxar por eles, e eu subscrevo inteiramente, a ideia e a intenção do Outsider, do Joel, entretanto também fiz lá um comentariozinho, este video era um bocado para complementar, o comentario que eu deixei no video do Outsider, comentario, que consiste no fundo em dar a minha perspectiva, a minha opinião sobre, o nicho de, de interesse no fundo, que é o motovlog em Portugal, basicamente o que eu disse é que, as pessoas que não conhecem, que não consomem motovlog, se forem ao Youtube e descobrirem um canal de motovlog, a partida é porque, ou vão à procura de informações sobre motos, sobre alguns modelos, e descobrem os, o pessoal que faz reviews, ou que fala sobre as motos, porque há malta que não faz reviews, mas que dá as suas opiniões, e faz as suas pesquisas sobre certas motos, e depois faz os comparativos, apenas a falar, sem testar as motos, e isso acaba por ser informação que, é muitas das vezes importante para quem pretende comprar, ou para quem está interessado em certos modelos, portanto, é esse tipo de videos que vão encontrar, e que vão ver, e que à partida vão pesquisar, são os videos de viagens, de passeios, de locais interessantes para conhecer, para passear de moto, provavelmente também há muita gente a pesquisar, por esse tipo de conteúdo, e bem, eu penso que depois o conteúdo, que sobra, que é um motovlog propriamente tido, que é este tipo de conversa, há muitas vezes até um bocado mais pessoal, um bocado mais em formato de blog, em que as pessoas falam do seu dia a dia, da sua vida, partilham as suas vivências, normalmente esse tipo de conteúdo, não é tão procurado, mas quem o encontra, acaba por, das duas uma, ou se fideliza, porque gosta do interruptor, e gosta da personalidade, e da maneira de comunicar, do motovlogger, ou então, pura e simplesmente, vê uns minutos, e já não vê mais, porque não gosta e não se identifica, acaba por ser um pouco, uma audiência muito mais reduzida, do que o pessoal que vai à procura de, opá, características de motos, que querem, ou que querem comprar, ou que querem comprar. É pá, e, foi mais ou menos este, este resumo que eu fiz, mas eu agora aqui neste vídeo queria, queria, um bocadinho, queria incidir um pouco nesta parte do, dos motovloggers que fazem blog, no fundo, o que faz o outsider, que, é um bom exemplo disso, o outsider, não precisa de falar de motos, nem precisa de fazer reviews, nem apresentações, nem nada disso, para ter uma, um grupo de seguidores, não é, que gostam dos vídeos dele, pela maneira como, como ele comunica, pela personalidade dele, pela postura dele, pelas coisas que ele partilha da vida dele, porque são coisas pessoais, são coisas que, é um blog, no fundo, é pá, e há imensa, imensa gente, nas plataformas, tanto no Youtube, como, como noutras plataformas, que fazem esse tipo de, de conteúdo, que vão partilhando as suas vivências, as suas experiências, as suas alegrias, as suas tristezas, é um bocado por aí. Ora, isso leva-me à questão que, que me deixa um pouco revoltado, em relação aqui, a, ao pessoal que vê em motovlog, porque, à partida, se nós partilhamos as nossas experiências de vida, e as nossas, a nossa condição de vida, pá, nós não somos todos iguais, nós não nascemos todos, no mesmo berço, não nascemos todos, com boas famílias, com possibilidades financeiras, uns trabalham, uns têm bons empregos e ganham muito bem, outros, nem por isso, uns têm estudos, outros não têm, ou seja, o conteúdo de cada um vai ser diferente, vai ser diferente, consoante a sua condição social e a sua condição humana. Claro que isto está inerente à sua condição económica também, meio lógico. Bem, depois parece-me que há aqui, aqui parece-me que há, pelo menos eu ouvi alguns comentários, pá, não, não, não me, não posso dizer que me tenha sentido atingido, mas percebi onde é que as pessoas queriam chegar, quando falam de, dos motovloggers que se fazem de coitadinhos, isto tem muitas interpretações, não é? Pá, e os coitadinhos podem ser, portanto, podem ser aqueles que, ah, eu não tenho subscritores porque não sei o quê, porque não sei quantos, não, 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 queixam-se porque não, porque os canais não crescem, porque, pronto, e se calhar esquecem-se de fazer uma análise um pouco mais intrínseca do seu conteúdo, ou pode ser outra situação, não é? Pode ser interpretado como aquele pessoal que, pá, que faz vídeos a falar da sua, da sua condição pessoal, da sua vida e que vai contando as suas desventuras e as suas dificuldades e que é, muitas vezes, o meu caso. E eu aí, nesse aspecto, não sei se os coitadinhos que se referem, qual das conotações é que têm, ou se têm as duas ou se não têm nenhuma, mas o que é certo é que isso fez-me pensar, fez-me pensar, e eu já fui avisado, pá, por amigos, amigos, companheiros que têm canais e que várias vezes me disseram para eu, pá, que eu não tenho necessidade de falar da minha vida pessoal no canal. Não preciso disso e, ao fazê-lo, muitas das vezes exponho-me e, ao expor-me, estou sujeito às críticas, algumas delas construtivas, outras destrutivas e até, se calhar, de algum pessoal que pega, né, e certas, e certas coisas que eu partilho para tirar conclusões menos, menos positivas e com más intenções. E eu, muitas das vezes, ouvi esses conselhos e não os segui porque continuo, muitas das vezes, a partilhar assuntos da minha vida pessoal. Acho que, depois deste tipo de comentários que eu ouvi sobre os coitadinhos, pá, eu acho que caiu uma ficha e, realmente, vou passar a fazer um conteúdo diferente. Vou, é pá, vou deixar de mostrar tanto de mim e da minha vida porque, afinal de contas, aquilo que poderia ser um blog que há milhares de criadores de conteúdo que fazem noutras áreas e resulta e as pessoas seguem e as pessoas gostam de acompanhar. No caso do Motovlog acaba por ser um bocado, nós somos alvo de críticas um bocado injustas e, assim como nós, eu e, se calhar, outros criadores de conteúdo que temos poucas possibilidades financeiras e falamos dessas dificuldades nos nossos vídeos, e somos criticados e somos chamados de coitadinhos, pá. Eu gostava, eu gostava, então, de saber porque a razão é que aqueles que partilham a sua ostentação e que fazem questão de mostrar que estão bem na vida e que podem comprar isto e aquilo e está tudo ok, pá, essa malta não é criticada e, pelos vistos, são adorados porque partilhou a sua ostentação. Uma pessoa que fala das suas desventuras e das suas dificuldades, pelos vistos é o coitadinho, ou fazem-se de coitadinhos e são criticados por se fazer de coitadinhos. Portanto, eu acho que há aqui uma atualidade de critérios que a mim não me, pá, não me, não me, ai como é que eu ia dizer, tira-me um bocado a motivação. Desiludo-me, desiludo-me, desiludo-me e tira-me a motivação. Portanto, eu acho que desta vez é, caiu uma ficha, desta vez eu vou mesmo deixar de fazer este tipo de conteúdo, pá. A minha vida é a minha vida, é o meu canal e eu vou passar a falar só de motas e ponto final. Pá, falo de motas, das motas que testo, das motas que eu não testo, mas que acho que despertam curiosidade e o meu conteúdo vai passar a ser assim. Claro que terei todo o gosto em ajudar a tirar dúvidas como faço e sempre fiz. A malta pergunta-me o que é que eu acho de certos modelos, o que é que aconselham a comprar. Recebo, se calhar por mês, centenas de questões dessas e eu ajudo sempre que posso e sempre com o conhecimento que tenho, que não é nada de especial, mas se as pessoas confiam em mim e na minha opinião, eu não vou deixar de responder e de dar a minha opinião. Vou sempre ajudar. E vai ser basicamente isso. O canal vai passar a ser apenas e só conteúdo sobre motas e a parte de blog, que era uma coisa que eu gostava de fazer, sinceramente eu gostava e acho que há, pronto, ganhei, tenho alguns amigos que se identificavam com essa minha, com a minha postura e com a minha personalidade. É pá, mas eu não tenho paciência para estar a aturar os que não compreendem e os que não aceitam. É pá, isso é a coisa que eu não sou é coitadinho, porque toda a minha vida lutei para ter aquilo que tenho. É pouco, mas lutei. Os meus pais nunca me deram nada, nunca, não me deixaram nada de herança, nenhuma casa, sequer me deixaram. Portanto, eu, tudo o que eu tenho foi com o meu trabalho, com o meu esforço, com muitas noites perdidas, com muito suor, com noites, dias seguidos quase sem dormir, pá. Mas o que tenho é a minha custa, ninguém me deu nada, até o emprego que eu tenho, que neste momento é, pronto, é o que é. É, foi a minha custa, ninguém me deu nenhum trabalho, nenhuma posição a ganhar bem, nenhuma empresa. Nunca tive nenhum padrinho que me pudesse, que me pusesse num trabalho em que eu ganhasse bem, portanto, sei pá. O que eu tenho é única e exclusivamente à minha custa e da minha, o apoio da minha mulher, claro. Há 21 anos que estamos juntos, 22 anos que estamos juntos e é lógico que ela tem sido a minha parceira, no bom e no mal. Portanto, tudo o que temos é à custa do nosso trabalho e do nosso esforço, nunca ninguém nos deu nada. Portanto, como alguém diz, eu não devo nada a ninguém, não, nesse aspecto que me tivessem dado, não, não devo. Claro que devo ao banco, porque se não fosse o banco eu não podia ter comprado uma casa, não podia ter comprado um carro. Porquê? Porque não tinha, não tive ajudas, não é? E quem não tem ajudas tem que socorrer do financiamento, não há outra hipótese. Portanto, devo, devo, devo ao banco. Mas não devo a mais ninguém. Ninguém me deu nada. E ninguém me ajudou. Aliás, os meus sólhos ajudam em pequenas coisas, mas... Portanto, cada um tem o que tem, cada um é o que é. E acho que a nossa vida pessoal só é criticada pelos outros se nós deixarmos. E eu vou deixar de permitir isso. Pronto, era só isto neste vídeo, era só esta pequena conversa, se calhar o último vídeo de vlog que eu faço a conversar com vocês. A partir de agora só me vão ouvir falar de motos e assuntos relacionados com motos. Grande abraço, fiquem bem e até o próximo vídeo.